Neste novo vídeo da série Viagem na História, nós vamos ver Copacabana como era há 200 anos atrás através de uma gravura produzida pelo pintor alemão Fugenda. Embora esta gravura tenha sido produzida por volta de 1822, Copacabana até o final do século XIX continuava a ser um grande areal a beira-mar cercado por montanhas. Este areal pertencia a fazendas que se prolongavam dos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora vejamos uma foto de Copacabana tirada por volta de 2015 do topo do Morro do Leme, ou seja, eu estive em um ponto de vista mais ou menos semelhante ao que Rogendas esteve. Então nós vemos agora o bairro de Copacabana já densamente povoado com muitos prédios e vemos o mesmo cenário de fundo. Observe que o ângulo de vista de onde Rogendas fez esta gravura é um pouquinho diferente do local onde eu tirei esta foto. Eu tirei esta foto do Morro do Leme e eu acredito que Rogendas provavelmente estivesse no Morro da Babilônia, que é um pouquinho ao lado. Talvez, eu não posso dizer com certeza. Na gravura de Rogendas não aparece ao fundo ou ele não representou o Morro dos Irmãos e a Pedra da Gávea, mas aparece o que eu creio ser as Ilhas Cagarras. Enquanto que, na foto que eu tirei, aparece o Morro dos Irmãos e a Pedra da Gávea, mas não aparecem as Ilhas Cagarras, talvez por estar muito longe ou por estar um pouco nublado. Digo, muito longe em função da objetiva da máquina fotográfica que eu utilizei também, que afasta um pouco a imagem. Do lado esquerdo, nós podemos ver, na extremidade de Copacabana, o Forte de Copacabana, onde inicialmente, no final do século, foi construída uma igrejinha com uma imagem de Nossa Senhora de Copacabana, que viria dar nome ao bairro. Nesta época, esta área de Copacabana era chamada de Praia Rodrigues, porque era uma área que era um prolongamento das terras da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, é que esses morros que a gente citou, dos Cabritos, do Cantagalo, eles são vistos também do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas. Destacam-se, nesta litografia de Rogendas, os rochedos da antiga igrejinha que existiu lá no local do Forte, atualmente, obviamente, ocupados pelo Forte Copacabana, os morros dos Cabritos e do Cantagalo. Neste extenso areal, só existiam, em termos de vegetação, coqueiros, cajueiros e pitangueiras. Provavelmente, alguma vegetação de mangue, alguma coisa assim. Na figura também, podemos ver uma casa modesta, que aparece solitária no centro desta imagem, e que provavelmente era do caseiro da fazenda, de quem cuidava da fazenda. Nós vemos também, em primeiro plano, alguns caçadores com empregados ali, um homem com uma arma na mão, caçando, provavelmente, algum tipo de ave, ou seja lá o que fosse. Antes de finalizar, vamos dar uma olhada para Copacabana, vista de outro ângulo, ou seja, vista da região do Forte de Copacabana. E, para ver exatamente de onde foi tirada esta foto que eu usei para comparar, que eu tirei, e do suposto local de onde o Rogendas fez esta gravura, esta representação da Praia Rodrigues, ou seja, o nome que era dado a Copacabana naquela época, por volta de 1822, 1823, época em que o Rogendas esteve no Brasil pela primeira vez. Quanto às modificações no século XX, além da ocupação imobiliária, por volta de 1967, 1968, houve um grande aterro, ou melhor dizendo, O mar foi empurrado um pouco adiante, para a duplicação da Avenida Atlântica, e construção daquele calçadão e enorme área de lazer. Foram utilizadas tragas gigantes, que sugavam e bombeavam areia, ampliando a área da praia. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e dê um like, para receber atualizações desta série Viagem na História.